Eu tenho certeza que você tá louco pra assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porém no conforto da sua casa. Pois é, no vídeo de hoje eu vou te falar qual streaming vai exibir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e qual será a provável data. Então fica até o final do vídeo. Eu sou o Lucas Lopes. Vem comigo! Fala galera! Tudo bem com vocês? Sem dúvida, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura era um dos filmes mais esperados de 2022. E não é à toa, né galera? Ele vem batendo recordes atrás de recordes. E alguns fãs amaram o filme, outros já não gostaram tanto. A verdade é que Sam Raimi dividiu muitas opiniões. Particularmente eu gostei muito. Eu achei o filme super divertido e uma trama muito bacana. Claro que tem alguns defeitos, mas pra mim não atrapalhou a experiência em nada. Eu curti demais. E eu confesso pra vocês, quando eu saí do cinema, eu já estava pensando quando eu iria rever de novo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porém, no conforto da minha casa, é claro. E eu vou te falar agora qual streaming você pode ver esse filmaço e qual será a provável data. Por isso, já chega e deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo. E não perder nenhuma novidade como essa, hein? Se inscreva! Diferente de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Doutor Estranho 2 não vai ser exibido pela HBO Max, nem pela Netflix e nem pela Amazon Prime. Galera, quem vai exibir esse filmaço é a Disney+. E a plataforma da Disney+, vai exibir a maioria dos filmes da Marvel e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está entre eles. E agora já sabemos qual streaming vai exibir Doutor Estranho 2, agora falta saber qual será a provável data. E isso foi um pouco mais difícil, eu tive que fazer um cálculo, galera. Galera, tirando base que o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis demorou 71 dias após a sua estreia no cinema até a chegada no Disney+, e o filme Os Eternos demorou 69 dias até a sua chegada, eu estimo que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai demorar 70 dias. Assim, ele vai chegar no Disney+, no dia 15 de julho, em uma sexta-feira. Galera, mas vale lembrar que o filme Thor Amor e Trovão está chegando nos cinemas nesse mesmo mês. Pode ser que a Disney altere um pouco essa data. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Deixe aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante aqui no CineTop. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e a gente manter essa prosa bacana. Como eu sempre falo, você é muito importante aqui no canal. Muito obrigado por tudo, por ter ficado até o final. Um grande abraço. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho